Segundo a proposta do vereador Marcelo Figueiró, do MDB, a Casa passaria a ter duas sessões ordinárias semanais. De acordo com a redação do projeto em seu artigo 2º, as sessões ordinárias passariam a acontecer nas segundas e quintas-feiras e quando houver necessidade, em qualquer outro dia da semana, com início às 14 horas, podendo o horário ser alterado em qualquer época, devendo ser aprovado pelo plenário. Ele garante que falta tempo para os vereadores discutirem as pautas do Legislativo. Eu fiz esse projeto porque eu era suplente até pouco tempo e cansei de receber crítica injusta na rua, presidente. Olha, todos os vereadores aqui sabem, todos escutam. Quem aqui que nunca escutou dizerem, vereador, trabalha só um dia por semana? Teve uma campanha na cidade que botou o outdoor falando isso? Então eu fiz esse projeto para tentar fazer o contraponto a quem fala isso. Ah, mas o vereador não tem que estar só dentro da Câmara. Eu sei que não tem que estar só dentro da Câmara. Nós temos que buscar na rua as necessidades para trazer para dentro da sessão, para transformar em papel. Ele apresentou ainda uma proposta que cria a possibilidade de implantação do Banco de Horas dos funcionários da Câmara, o que, segundo ele, faria economia com horas extras dos funcionários do Legislativo. E eu, presidente, fiz para lhe ajudar, estou apresentando hoje, hoje não porque vai ser durante a semana, mas está aqui comigo, quero lhe entregar em mãos para o senhor estudar, um projeto de resolução que ele, é um projeto de resolução que ele institui o Banco de Hora dos Servidores da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. Ele diminui os gastos e, de lambuja, vereador Valdocírio, o senhor que me pede isso, nós, com esse projeto, podemos voltar às sessões para a noite. O que é o Banco de Horas? O funcionário trabalha, o funcionário trabalha, e ele, no lugar de receber aquele valor que deu todo o problema com os outros presidentes, que a gente está até agora tendo que responder aquilo, ele vai receber em horas trabalhadas durante o período normal. Claro que isso, se o presidente da Câmara assim entender, ele vai definir isso, ele vai dizer, a partir, o projeto cria a possibilidade dele fazer isso. O presidente, a sua mesa, vão dizer, olha, nas sessões noturnas, nós queremos hora trabalhada, vai negociar com o sindicato, está aqui um instrumento para isso, e vai poder nós voltar a ter sessão de noite. O presidente da casa, Carlos Alberto de Moraes, discorda de Figueiró. Ele garante que fez estudos e que a proposta de duas sessões por semana acarretaria em cerca de 100 mil reais a mais por ano. A gente fez uma análise preliminar desse estudo, uma possível segunda sessão, nós temos que contratar uma segunda contratação de uma segunda edição da rádio, transmissão ao vivo da rádio, ou ao vivo, ou depois, posteriormente, mais tarde. Teremos que contratar uma segunda contratação de uma empresa que faz a filmagem interna da Câmara para colocar nas redes sociais, e também uma segunda empresa para divulgação do boletim, do resumo impresso dessa sessão. Isso aí, somando tudo, pelo custo atual, além do custo de energia elétrica, de material de expediente, e funcionários, daria em torno de, no ano, aproximadamente, de 80 a 100 mil reais. Então, como a gestão do Carlos Alberto Zella pela economia, nós assumimos esse estudo, então a gente opina, no momento, pela não necessidade de uma segunda sessão. Quanto à criação do Banco de Horas, o presidente garante que isso, ao invés de economia, gera ainda mais gastos para a casa. Mas, no momento, se nós, muito sucesso na Câmara, temos um servidor em cada setor. Se nós aplicarmos o Banco de Horas, eu vou dar um exemplo, as sessões do mês de setembro, onde o mês inteiro, praticamente, há uma obrigatoriedade do Legislativo participar de alguns eventos. Os servidores que têm que dar o suporte à nossa participação, haveria, praticamente, o mês inteiro com horas extras. Se nós compensarmos essas horas extras, depois do tempo proposto, nós ficaríamos um mês, praticamente, seguinte sem ter servidores. Se nós temos um servidor em cada setor, e ele tiver que compensar essas horas, que vai ser obrigatório, ele tem esse direito, a casa ia parar. Então, se nós somarmos a necessidade de contratar dois, três, quatro servidores a mais para cobrir esses que teriam a compensação efetiva, vai sair muito mais caro aos cofres públicos, à Câmara, ao Legislativo, do que pagar essas horas extras, que se você somarmos, como eu disse, não dá 50 mil reais ao ano. O NTSUL foi às ruas para saber se a população apoia ou não a criação de uma nova sessão para os vereadores. Acho que seria interessante, né? Mais sessões, até porque, se a população começasse interessada, de repente, melhora também. Sim, é ideal, né? Seria, eu acho, mesmo, do ponto de vista. Olha, do jeito que vai indo, eu acho, assim, que está bem difícil. Está difícil, ou com uma, ou com duas, eu não sei. Eu acho que o que tem que decidir, numa é bem decidida, uma só. Uma coisa bem feita, uma vez só decide. O próximo passo será a criação de uma comissão especial para analisar o projeto. Após, a pauta é colocada em sessão na ordem do dia, para aprovação ou não dos vereadores. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.